A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as vezes eu deixei, você me vê chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de mudar Eu sei já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi São tantas emoções São tantas avenidas, são momentos que eu não esqueci Eu paro junto a vida, histórias que eu cantei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo De frente pra você, minhas emoções se repetindo Tem paz com a vida, o que ela me dá E a fé que me faz, otimista demais Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Obrigado!